Luca D'Ontiti é piiii começar com isso, poder terminar o vídeo aqui porque depois do que ele fez na noite passada realmente eu sou Guilherme Jovalino e você está assistindo o canal Chua vamos falar um pouquinho desse fenômeno aí mas antes, se você não está inscrito nesse canal maravilhoso, se inscreva aqui embaixo ative as notificações para você ser sempre lembrado cada vez que a gente lançar um videozinho aqui o youtube vai lá e que manda uma notificação beleza? bom, vamos falar um pouquinho do Luca D'Ontiti no jogo de ontem contra o Boston Celtics, além dos 31 pontos, 10 emotes e 8 assistências ele não fez uma bola para ganhar o jogo, fez duas é, duas, exatamente primeiro eles estavam perdendo por um ponto e depois umas trocas defensivas, ele acabou metendo uma bola de três, depois o J.L. Brown foi lá e falou, não, 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 não foi lá e empatou o jogo com uma bolinha de dois e aí o Dallas não tinha mais tempo não tinha mais tempo para pedir a boa lógica foi na mão do Luca D'Ontiti ele construiu o arremesso praticamente no mesmo lugar da onde ele meteu o arremesso que deu a vitória nos playoffs da temporada passada contra os Clippers que já foi uma bola impressionante ele simplesmente repetiu a mesma bola e deu a vitória o Dallas era para ter liquidado o jogo muito antes, tá? Mas aí o Boston recuperou e aí sim o nosso queridíssimo Tesouro apareceu com essa bola fantástica o Dallas está se recuperando já estão em nono, 50% de aproveitamento lembrando que com 50% de aproveitamento na Conferência Leste o time estaria simplesmente na quinta colocação na Conferência Leste está em nono mas a equipe está recuperando depois daquele momento que ficaram sem vários jogadores por causa do protocolo de Covid e além disso tem uma outra notícia que começou a circular essa semana que a gente tem que falar aqui uma possibilidade de o Dallas trocar o Porzingis com o Golden State Warriors eu na verdade como eu vejo a situação do Porzingis? de duas uma ou o Dallas está tentando mandar um recado para o Porzingão para ele catch up para ele dar uma acordada ah, mas o Guilherme os números dele são muito bons sim, são muito bons porém são dois motivos que preocupam a Dallas o primeiro é que ele salta muitos jogos ele fica sem jogar muitos jogos por questão de lesão e o segundo é que ele é bem soft na defesa defensivamente ele vai muito mal os adversários já perceberam isso e todo final de jogo que ele está em quadra ele é atacado então ou ele melhora isso ou o Dallas realmente vai ter que se preocupar vai ter que procurar um outro jogador se quiser brigar por títulos e aproveitar todo o talento do Luca Domit tá, então tem esse rolê que está acontecendo aí aproveita e já coloca aqui para mim você acha que o Dallas tem que trocar o Porzingis ou deveria insistir um pouquinho mais com ele? vamos falar de outro assunto agora mas antes disso para você que ainda não está no nosso Membros tem um link aqui embaixo se inscreve dá aquela força para o canal porque além de você contribuir com o nosso trabalho bacana que a gente faz toda santa semana você vai ter uma série de conteúdos extras por lá agora mesmo antes de gravar esse vídeo eu gravei um videozinho falando de quem eu acho que deveria estar no All Star Game entre os reservas né, quem foram os esnobados então tem um link aqui embaixo você entra lá e entra no nosso grupo de membros do canal Chua beleza? o outro ponto que eu queria falar aqui é do Los Angeles Lakers né três derrotas consecutivas quatro nas últimas cinco partidas principalmente depois que Anthony Davis se machucou mas não é só ele que está fora não o Danny Schroeder também está fora por alguns dias por um protocolo de Covid né, ele teve contato com uma pessoa teve que ser afastado por pelo menos sete dias né testando praticamente todo dia enfim com isso o Lakers perde muito do seu potencial ofensivo né são o segundo e o terceiro cestinhas da equipe né e claro, fica tudo sobrecarregado no Lebron e aí acaba prejudicando mais ou menos como os motivos que eu já falei na semana passada inclusive né de ele ter uma sobrecarga enfim isso aí pode ser preocupante mas agora é a questão dos resultados né essas derrotas já derrubaram o Lakers para a terceira posição com o Phoenix na cota já o Phoenix está ali a uma vitória do Lakers já pode inclusive passar nessa semana por quê? porque o Lakers ainda tem que jogar essa semana contra o Utah Jazz melhor time da temporada até agora contra o Portland Trailblazers que também está ali na briga por posição com eles né apesar de ter algumas lesões e contra o Golden State Warriors no domingo ou seja, uma tabela bem dura no jogo da quarta com certeza o shoulder não joga né e depois a gente vai ver se na sexta e no domingo ele pode voltar mas é uma tabela bem forte bem disputada aí o Lakers pode até dar uma cairinha boa então é uma semana bastante preocupada preocupante se fala inclusive do Lakers trazer mais jogadores e o Marcos Cândido está disponível no mercado eventualmente algum outro jogador pode ficar disponível ou até mesmo através de troca eu sinceramente acho que o Lakers não deve fazer isso né porque eles tem um elenco o Antônio Delis vai voltar né depois do do All-Star Game aí ele volta o Schroeder já já volta também e é um time muito completo melhor defesa do campeonato está bem equilibrado o tempo de quadro de cada um então seria bem interessante o Lakers não mexer eu eu se fosse general manager não mexeria nesse ponto tá certo coloca aqui para mim nos comentários então você acha que o Lakers tem que ir atrás de reforço se tem quem quer esse reforço que seria que ajudaria bem o Lakers daqui para o final de temporada beleza pessoal por hoje é só aquele abraço tchau tchau